Música Todo mapa que você tem uma top lane ou uma bot lane ou coisa assim, que fique semi longe da outra, o que acontece? Se você perder a lane do top, você precisa compensar ou rotacionando ou ganhando a do bot, tá? Então um negócio desse mapa é, não selecione a pessoa que fique no top cedo, se você selecionar ela cedo, você com certeza vai ter que colocar uma pessoa muito, muito, muito móvel ou com global para resolver, tá? E lá embaixo você vai ter duas coisas, você vai ter ou double support, a gente viu que já tiraram um cara do top, a gente vai ter ou double support é bacana, as pessoas às vezes fazem isso com super carry, tipo vala, caça, essas coisas, Ou simplesmente healers que não tem problema de mana, tá? Ou conseguem dar mana, tipo Malfurion, Brightwing, tem essas aí, a Morales também é bacana esse mapa, porque a base é muito perto no começo, então você ganha o começo do jogo e beleza. Outra coisa, o pessoal fala assim, ah nesse mapa você tem que ter wave clear, não necessariamente, tá? Você só tem que ter wave clear se você tá ganhando, se você tá perdendo você não precisa, isso é uma realidade. A gente vê, às vezes, pessoas rodando tracers neste mapa. É arriscado? Com certeza é arriscado. Mas, se você tá ganhando, foda-se. A gente vai ver que um tirou o Maltael, então eles devem estar pensando na solo lane lá em cima, e o outro vai ter de novo pensando na lane de baixo. Agora, a gente tem o primeiro pick do time da direita, vamos ver se eles vão resolver o top, o que é comum. É... em ligas, mal ou menos assim, ou... Hero League, foda-se. É... mas não é certo. Eles pegaram o Muradinho, ele não tem lá, uau, wave clear, mas ele é um ótimo tanque, porque ele regenera o HP sozinho, então ele vai pro ponto, volta, vai pro ponto e volta, até que tá tranquilo. E a gente vê que o time da esquerda já está mostrando que eles gostariam de ganhar, é... muita vantagem quando ganharem os... os Ergs. E a Joana, digamos que... calma, umas paradas... não, que parada cinza? Não, pera, que parada cinza? Não, pera, não me... não me assusta. Tá aparecendo uma coisa cinza na tela ou não? Ô, caceta. Tá, se tiver, fodeu, gente, desculpa. Bem, o que que vai acontecer? A Joana também, ela é boa, porque ela tem wave clear, então se eles estiverem perdendo, eles conseguem... Ah, tá de boa. Então, João Carlos, resolve isso aí, vai. Então, eles... ela tem wave clear, muito bacana. O que que eles vão resolver? Eles precisam... de preferência, um healer agora, se eles forem pegar. Ok? Deixa eu ver se o menino tá com... permissão. Acho que ele tá com permissão sim, isso. Tá, então a gente voltando aqui. A gente tem Gul'dan, wave clear, sucesso. Ok? Primeiro wave clear, ótimo. Segundo, Sônia. Então eles têm dois tanques, só que, lembrando, a top lane deles. E a Sônia, ela é um ótimo top lane. Por que que você vê ela direto? Porque ela simplesmente... não perde. Dificílimo ela perde. Ela pode empatar, como ela pode ganhar. Ela perde de muito, muito, muitos poucos. Normalmente ela costuma empatar. E ela é super difícil de ser gancada. Porque se alguém chegar, ela pode dar lança, ela roda e ela recupera HP com mais pessoas. Então, ela é muito bacana. E o Gul'dan, de novo, wave clear. E ele não tem problema de mana, então ele pode ficar o dia inteiro no bot, sem problema nenhum. Tá? A gente vai precisar de um ban na direita ou um healer, porque é o mais fácil. O mais fácil é tirar um healer, porque o time da esquerda não tem um healer. E o time da esquerda tirou a Aurel. Pra não ficar a Aurel e o Gul'dan. Uma coisa eterna. Que nunca ninguém vai precisar de mana nem life. O que é um saco pra vocês chegar nesse mapa. Eventualmente eles ganham. Né? Ou não. Tiraram o regar. Ok. Um ótimo healer. De novo, wave clear. Isso, então. Por isso, baniram. Por causa, pra não deixar aquilo. E o time da direita tirou o regar, porque é um ótimo tanque pra curar a Joana. Lembrando que ela dá o D. Quando ela dá o D, você manda o ultimate. Mas... Eles estão conversando sobre o Brightwing. O Brightwing é uma possibilidade. De novo, porque ele tem um sustain eterno. Só que o único problema do Brightwing nesse mapa é... As batalhas acontecem muito cedo. É, muito, muito cedo. E dependendo, até o nível 7. Às vezes você costuma perder um pouco. Mas, a vantagem do Brightwing é que no top você consegue ajudar. Não optaram pelo Lúcio. E pelo Greymane. Quando você pega o Greymane nesse mapa, é meio que um X. Porque ele pode solar. Mas como ele também não precisa, a Joana dificilmente não vai solar. Mas tudo bem. Opção pelo Wouter. Cara, o Wouter é um dos mais complicados nesse mapa, tá? Normalmente ele vem acompanhado de outro healer. Por que isso? Porque ele tem um problema gravíssimo de mana. Como que você resolve? Duas coisas. Ou colocando um suporte. Ou controlando aquele coraçãozinho embaixo, sabe? O Wouter precisa desse coração pra se manter ali. É... Constante. Porque o talento da Marreta não é suficiente. Porque é muito perto da base do adversário. Então, se você não estiver ganhando... E nem ganhando pouco. Ou ganhando muito. Você não consegue ganhar mana. O Lúcio é ótimo. Ele só vai ter um probleminha nos níveis baixos. E eles não. Eles vão pela vala mesmo. Então eles tem muito dano lá embaixo. Só que eles tem um problema contra o sustain. Então se você vê que as batalhas estão se prolongando bastante. Se prolongando bastante. O time da direita vai perder. Se você vê que elas estão se prolongando... Vai perder. Porque o... Gul'dan... E o... O draft é assim. É assim mesmo. Ah, é assim. Boa. É, acho que não dá pra trocar. E o... O que eu tava falando? Bem, basicamente o Gul'dan e o Muradin... Vão ficar, digamos, eternamente no bot. O time da esquerda do Ghost... Tá parecendo que eles não querem... Que o Greyman estola no top. Morales é uma boa opção. Especialmente nesse. Exatamente. Nessa. A Morales ia ser bacana. E... Opa lê... Opa lê... Então. Tá. Vamos falar do Asmodal um pouquinho. Seguinte. Se o Asmodal for no top... Ok? Se o Asmodal for no top... E ele souber jogar de Asmodan... E a Sônia souber jogar... Tá, tem muitos sis. Mas vamos lá. Se o Asmodal for no top... O Asmodal souber jogar contra a Sônia... E a Sônia não souber jogar contra a Asmodan... O Asmodan pisa na Sônia. Porém... Se a Sônia esperar o laser pra depois dar a lança... Aí não tem muito o que o Asmodal fazer. Aí eventualmente a Sônia ganha. O Asmodan vai conseguir... Consegue ganhar no comecinho, comecinho, comecinho. Mas eventualmente a Sônia ganha. Certo? Então a gente vê que... Então o que o time da direita vai fazer? Eles precisam... O top foda-se... O top no time da direita é tipo... Tipo, eu falo assim... Sônia, você tá de boa. Tá? O top da direita é tipo... Não morre. É isso? Porque ela vai ganhar. Só que eles vão ter um problema no bot. Qual o problema do bot? Eles precisam matar o Greymane... O Greymane... Luxo, Cipá, a Silvanas. A Joana morre. Tá? Mas a questão é que... Eles precisam mirar em uma pessoa. Gente, todos os jogos vão estar no YouTube depois, ok? Só lembrando, todos os jogos eu coloco no YouTube. Jogo por jogo. Os da semana passada já tem lá. E esses vai ter. Então não se preocupe. Eu gravo o jogo e o que eu falei para os times depois. Mas o Lúcio precisa ajudar nessa transição. Só o Greymane não acha que... Ó, que bonito! Ó, que bonito! Ó, que bonito. Gente, olha que fofo. Olha que coisa... Olha como vocês são... Podia ser assim na Hero League, né? Mas não é. É meio treta. Então vamos ver. O Asmodan pegou o Laser no top. Tá? E a Sonya vai pegar o Warp Ent. Beleza. Eu ataco realmente. Solano vai saber o que vai solar. Ele vai descobrir que a Sonya está aqui. Que a bola deu visão depois. Então ele sabe que a Sonya está aqui. E... O bot até que está tranquilo. Eles estão querendo causar cedo. Você vê que eles estão querendo causar cedo, né? Olha lá. Isso que a Giovanna fez. Olha lá. Empurrando o Creepy relativamente agressivamente. Não precisa. Mas é opção deles. E a gente vai ver que o Muradinho já vai pular. Blind em cima do Muradinho. Está em cima da Joana. Ela vai sair semileza. Agora com 40% da HP. Já está com um probleminha. O JM vai voltar. Eles trocam tapa. E a... Opa. Pegou ali embaixo. Opa. O JM teve que usar o... É. O JM teve que usar o D. Meio que um em cima do outro. Não tem problema. Eles só precisam trocar efetivamente. Eles não precisam ser agressivos no bot. Eles estão sendo agressivos. Tá? Não tem essa necessidade. Eventualmente o Lúcio vai curar tudo. Não tem por que tu pressa. Eu não vi nada. Calma. Eu não vi. Isso. Calma aí. Isso. Eles estão trocando. Tá vendo? Eles estão trocando em cima do Uther. Note que o life da Vale do Muradinho está um problema. E o Uther não consegue curar. Aí. O Goudan começa a dar o Fel Flame dele em todo mundo ali. E de novo eles vão limpar o Creep. E passar. O Cube está apanhando. Vai tomar o puxão da Joana. Mais nada. Stand 1. Stand 2. A Joana vai sair com o D. Até que ele está tranquila. E o Greyman consegue pular em cima da Vale. Ela vê vacilando. O Replace. Acabou mal. Mas é simplesmente porque o Uther tem esse problema. Olha. Olha a mana do Uther. De novo. Olha. Foco no Uther. Ele tem o cooldown alto. Ok. Os cooldowns deles são muito, muito altos. Muito altos. Então. Ele vai ter esse problema. Tá. Muito. Esse problema. Tipo. Gravíssimo. Então ele tem que ir para a base. Ele usou o posto. Mas não adianta. Enquanto isso no top. O Asmodan. Vai batendo na Sonia. A Sonia vai tomando o laser na cara. Ela não soltou a lança. Errou a lança. Agora fodeu. Se você é a Sonia nessa coisa. Errou a lança. Morreu. Tem que tomar muito cuidado no top. Foi o que eu falei. O Spectre mandou bem exaço no top. Enquanto isso no bot. De novo. Trocando em cima do Uther. Note que o Uther tem cooldown alto. E problemas de mana. Ou seja. Ele tem um problema para ficar no bot. O JM vai perceber que eles estão em cima do Shrine. Eles estão batendo. Em cima do Muradinho. É o pior das opções. Simplesmente porque ele cura. Eles não conseguem limpar ele. A Sylvanas vai bater. Vai conseguir passar. E de novo. O Asmodan vai levar outra pessoa. Estou no top com a build do laser. Mas a Vala bateu. Usou a lança antes. Não pode fazer isso gente. Se você é a Sonia. Nesse. Nessa circunstância. Não comece com a lança. Tome cuidado. Se você começa com a lança. Ele solta o laser. Você morre. Vai andando. Ok. É um problema. É. Mas você tem que ir andando. Enquanto isso no bot. Mataram mais uma vez o Uther. Pelo menos o Uther. Bota o babado para recuperar a mana. Então está suado. Ok. Enquanto isso. O pessoal vai empurrando de boa aqui o bot. O Sylvanas vai pegar a mana. E agora a gente vai ver. Mais um dos ataques do Asmodan. Com a Sonia no top. Não solta o laser. Soltou. Bicho. Bicho. Bola. Soltou a porra toda. Soltou o laser. Acertou. Aí. Agora sim. Está vendo. Esse é o problema do Asmodan. Agora vai ter o laser de novo. Mas demora um pouco o cooldown. Então é isso que a Sonia tem que fazer. Vai soltar o laser de novo. Ela ainda não tem a lança. Ela vai ter em poucos instantes. Agora ela vai soltar. E aí cancelou o laser. Agora a Sonia está. Ela se adaptou muito rápido. Foi bacana. Tá. Só tem que tomar esse cuidado. Outra coisa. Aqui embaixo. Vamos pular em cima de todo mundo de novo. O Kremend vai batendo em todo mundo. Vai dando. O mini splash com o Qzinho dele. E note como o Lúcio tem facilidade de subir o life de todo mundo. E o Uther de novo. Deixa todo mundo com esse life. Ele soltou o W. Soltou o Q. E olha que o life das pessoas ainda continua baixo. Esse é o problema do Uther nesse mapa. Se você não resolve logo. O pessoal. Vai tomando. E a Silvana é boa por causa disso. Olha o que ela faz. Olha o life do Cube. E o do Diego. Ela vai soltando o W. Vai soltando o W. E o pessoal vai passando pós. Um pro outro ali. Já pegaram nível 7 agora. O único problema é aquele top. Só que eles não estão pressa. Como eles estão ganhando o bot. O Asmada não tem pressa. Blind em todo mundo. De novo. Puxou todo mundo. Está em cima da torre. A Silvana não desligou a torre. Então tem que tomar cuidado. Corruption. Ele vai usar o D. E vai vazar. Acredito que ele vai ter o poço de novo. Enquanto isso no top. A gente vai ter de novo. Os dois. Olha. Tretando aqui no top. Ok. Conseguiu dar um laser. Só que agora. Ela não pode começar com a lança. Se começar com a lança. Começou com a lança. Agora fodeu. Agora ele soltou a orb. Não precisava. Agora tem que tomar cuidado. Você só esqueceu que você não tem life. Fora isso. Você fez tudo certo. Se ele tivesse feito a mesma coisa com life. Opa. Tomou um coquetel na cara. Ficar de boa. Basicamente foi para o bar. Vira a mente no bar. Você toma um coquetel na cara. Para ficar tranquilo. E o Spectre fez a única coisa que ele não podia fazer. Ele morreu no top. Essa é a pior das opções. Isso faz com que a Sony tenha essa liberdade. De pegar o Mercenata. E agora ele pegou. O movimento speed. Que é legal. Mas. Não resolve muito as dificultades. Note como o Uther tem essa dificuldade para resolver o bot. Ele veio várias vezes. Ele já morreu várias duas vezes. E ele ainda não consegue manter o life de todo mundo full. Enquanto o Lúcio mantém o life de todo mundo full. Só a Joana que é pouca coisa. Mas a pessoa tem muito HP. De novo puxou todo mundo. E a gente vai ver no top. Olha como o D agora está parando os mercenários. O JN vai tomando. Se ele não apertar o D ele vai morrer. Não. Sorte que ele usou o D antes do stand no moradinho. Eu acredito também que ele teria errado. Tomar um coquetel na cara. Quantos stacks ele tem aqui já? Oito. O ataque fazendo relativamente rápido. Assistivo bando espaço. Poison para todo mundo. Uther com muita dificuldade de resolver. E agora o Speck. Sim. Então manda tapa na cara. Tapa. Isso. Tapa. Corre e tapa. Tapa. Corre e tapa. Tapa. Corre e tapa. Agora mandando bem. Mandando demônio 1. Mandando demônio número 2. Achou que ele ia para outro lugar. E ela começou com o laser. Só que agora ele está de novo com pouco HP. Ele fez duas vezes o mesmo erro. Mas agora outro fugiu. Não era para ter fugido. Não confiou. Não confiou. E essa é a vantagem do Asmuldan. Quando você sabe o que você está fazendo. O Speck está mandando muito bem. Para o Speck. Só o Lanner no top. As Sonyas. Se você joga do Sonya. Na sua Hero League. Na sua Picométrica. Toma cuidado. O Asmanduna build do laser. Não é muito legal. Não é muito bacana. Agora a Sylvanas. Poderia estar correndo para o top. Mais rápido antes. Mas chegou junto com os bichos. Por que? A Sylvanas chegou. E o resto? Ninguém sabe o que vai fazer. A Joana ficou no bot. O Rico ficou no bot. E o pessoal foi para o top. Então eles estão empurrando nos dois lugares. Só que eles vão pegar nível 10. Eles podem estar empurrando muito. Hardcore aqui. Muito Hardcore. Opa. Completou uma quest. E olha como eles tem um probleminha no Wave Clear aqui. Sente só. E olha. Olha o Life. Gente. Por favor. Continuamente. Olha o Life de todo mundo. E a mana do Uther. Ó. Soltou o W. Não subiu o Life de quase ninguém. Tá. De novo. Olha o Life das pessoas. Olha como vai abaixando o Poison. As Modanas. Subiu o Life do Diego. Ao menos ainda. De novo. O W. Olha a dificuldade que o Uther tem. Coitado. Você deve estar sofrendo. O Muradinho tentou pôr alguma coisa em cima do Gray Man. Só que ele falou assim. Não. Eu vou acabar a quest. E já vazo o abraço para vocês. Trocaram a lane. A Sony pegando XP aqui no bot. Mas ela tem que tomar cuidado. Tem duas pessoas. Dificilmente ela vai morrer desses dois. Tá. Dificilmente. Tá. Agora o que o time da direita tem que fazer. Ele tem que pegar XP. Seja com o mercenário. Chega. Opa. Errou ali. Não apareceu aqui. Não eu vi. Deve ter pra ver. O Uther terminou a quest. Deve ajudar um pouquinho. Mas ainda. Ele tem que falar para os meninos. Gente. Eu não aguento esse dano. O que a gente tem que fazer. Vamos pular seco num cara. Se matou é nóis. Mas agora tem que esperar nível 10. A gente espera nível 10. E aí depois continua a fazer. Enquanto isso. O time da esquerda. O que a gente vai ter. A gente vai ter o demonic invasion aqui. Ele pegou a build do laser. Então eu imagino que ele vai chegar. Como ele fez ali. Uta. Levou. Legal. Bacana. O que ele tem que fazer agora com esse ultimate. Ele pode usar de duas maneiras. Ou. Usando o teamfight. Que dá um dano mais. Dá mais dano que as pessoas imaginam. Porque aqui não tem muito wave clear. Contanto que seja depois. Da vala. Seja o tal. Ou seja o tal. Ou seja o W. E depois. Ok. O scout do boss ali. Esse pack tem que tomar cuidado. Pra não ser gankado. Achou uma pessoa. Ople. E vazou. Enquanto isso. No bot. A Silvanus viu todo mundo no top. Falou assim. Ah pera aí. Deixa eu levar essas coisas aqui rapidinho. Aí eu já volto aí no top. O time. O time vermelho. Meio que. Falou assim. Não. Deixa quieto. Se o Asmandão mandar uma bola muito boa. Não. Podia cancelar duas pessoas. Tem que tomar cuidado com o laser. Isso menino. Cancelou o laser. Mandou o benzaço. Vai batendo no Asmodan. O Asmodan tem life pra garar. O menino é gordo. O bicho é gordo. Uma bolinha aqui. Só pra pegar um XP. Agradável. Só que eles perderam as duas torres. Que é o que faz. Os creeps. O que dá grande dano nos creeps. Por quê? Porque se para. No portão. É quando você tem a oportunidade de bater. Tanto nos bichos. Quanto nos heróis. Quando abre. Meio que amontoa tudo aqui. Aí você dá liberdade. Aí o portão é meio treta. O portão é meio treta. Vamos ver como vai ser a divisão. Nível 3 contra nível 10. O time azul tem que jogar um pouco mais tranquilo. Porque. Eles não sabem onde o time vermelho está. Achou uma pessoa. Achou duas pessoas. Moradinho vai pegar no ponto. Joana vai chegar. Desviou do stun. Muito bacana. Opa. Errou o stun da Joana. Mesmo depois do leap. Pegou um. Asmodan vai pegar a orb em três ou quatro pessoas. E de novo. O Lúcio vai ter facilidade pra todo mundo. E. Vamos ver. Alinhou. Usou o W. O Kloby ainda tá meio que morrendo. A Sônia tá meio que morrendo. Optou por uma pessoa. Trocou. Asmodan já deu um poke ali. Todo mundo com o life full do lado da esquerda. Agora a Tino Joana vai pular em todo mundo de novo. Puxou. Estunou. Em cima do Divine Shield. Horrifying quatro pessoas. A Silvana vai abitando. A Joana que tá lá na frente. Usou o D. Ficou de boa. Pulou o Gremei no meio de todo mundo. Nossa. Ele pulou em todo mundo. Ultou. Matou a Vala. Ultou de novo. Não matou. A Sônia. O Muratinho vai morrendo. Ele vai ficar no meio. Ele é um anão mesmo. Passou o Poison. Passou o Poison. Passou o Poison. Passou o Poison. Uma Orbe. Se tivesse cobrido a Orbe teria matado. Mas tudo bem. Passou o Poison. Não. Passou o Poison. Não. Passou o Poison. Nossa. Quase que passou o Poison pro amiguinho. Você vê como o Uther tem dificuldade. Entendeu? Você vê que os Negos tem dificuldade. Tipo. Hardcore. De levar. Mas tipo. Muito dificuldade. Agora eles vão ver. Eles podiam tá pegando o Boss. Porque tinha dois Negos mortos. Mas não viram necessidade de pegar os Mercenários. Imagino que agora eles vão levar o Boss. Porque como o Mercenário. Os Ergs vão ser no Boss. Tá. Uma vez no Top. Uma vez no Boss. Uma vez no Top. Uma vez no Boss. Basicamente assim. Se o Banos for olhar o Top. Sei lá. Olha lá. Ele perdeu um negócio. Minha carteira tava aqui. Pronto. Perdeu. Morreu a carteira. O Osmander já autou. Levou o Keep antes dos Ergs chegaram. Não é. Muito uma boa opção. Porque. Como a Silvanos morreu. Eles vão voltar. Ele devia ter ido pro Top. Esperado o pessoal defender o Boss. E aí lutado no Top. Porque acredito que eles. Os Ergs já iam levar o Keep. Então eles podiam ter pego quase dois Keeps. E acabaram se contentando com um. Mas tudo bem. Agora só tem que tomar cuidado. Porque a Silvanos está morta. Gente. A Silvanos está morta. Eles querem levar ali. O Grêmio deu um duplo carpado. Sabe se lá deu o porquê. Só pra falar que deu. O pessoal vai limpando. Ainda tem mais. Os dois Ultraliski aqui. O anão já vai pulando. Tem que tomar cuidado pra não morrer. E aí eles vão matando. Com a build do Leija. A dança do Caranguejo aqui. A dança do Caranguejo. E vai dar certo. Vamos ver se eles vão se matar. Vamos ver se eles vão se matar. Porque vai ser um problema. Vão se matar pra levar. Não. Não precisou se matar. Levou. Abraço pra vocês. A Silvanos chegou. Ah. O que vocês estão fazendo? Ah. Nós levamos o Keep aqui. Beleza. Ele desabilitou o Muro. Você viu que o Muro não se mexeu, né? Tá. Você vê que o Muro ficou parado. É bom pro Muro ficar parado. Zero Threat eliminado. Oh. Obrigado, Deus. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Assim, dois Keeps. De novo, mesma coisa que no último jogo. Quando você tem dois Keeps, o que você faz? Basicamente nada. Você só faz o save. Tem que tomar cuidado com visão. Tá? Porque o time adversário acabou de ver. Pegaram isso aqui. Então o que eles vão pegar? Esse aqui. Thiago, você é depois. Depois desse jogo aqui é o seu já. Ah. E agora esperar. Na hora que alguém for defender, é aí que você faz algum movimento. Eles estão com um talento a mais. Eles vão tentar alguma coisa. O Gremel apareceu na frente. Pulou a Sônia. Pulou o Muradinho. Estudou uma pessoa. Horrorify em três pessoas. O Osmodan vai dando laser no Muradinho. Não sei se é a melhor das pessoas, mas ele tá lá. Segura no laser. Jorna no meio de todo mundo. O Ult do Lush consegue salvar ela. Já tinha usado o D. Vai morrer. O Osmodan finalmente vai matar o Muradinho depois de 35 minutos. Enquanto isso, o Top tá empurrando. O Osmodan vai soltar uma bola em três pessoas. Fantástico. Mas ainda o Top tem uma renca de bicho. Eles vão ter que voltar. Então basicamente eles morreram. O Muradinho. E quase uma outra pessoa. Porque alguém vai ter que voltar. Foi quase duas mortes. Certo? Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver se eles vão pegar os monitores. O Cube tem que tomar cuidado. Porque tá sem life e sem mana. Mas acabou tendo uma raiva. Imagina se ele demora três segundos a mais. É morte instantânea, né? Na verdade não. É só uma Silvana junto. É quase uma morte. É quase uma mortinha. Morte é uma mortinha. Semi-morte. Um cansaço. Os dois times vão voltar antes de voltar o... Os Beacons, tá? O Top e o Bot. E agora a gente vai ter um problema do time da direita. Por quê? Eles mataram uma pessoa. Mataram dois. O que eles fizeram com isso? Nada. Eles podiam fazer alguma coisa? Talvez. Pegar o boss. Mas era arriscado porque tinha coisa na base. Mas era a única opção. Agora o que o time dos da esquerda do Ghost tem que fazer? Espera. Quando alguém for defender, você leva. Eles separaram um no bot, um no top. Quatro no top. O pessoal pulou. A Joana vai pegar duas pessoas lá atrás. Acabou pegando a Sony. Eles estão tentando pegar o objetivo. Simplesmente. Opa. Leap em cima do Luxo. Power 5 em cima do Luxo. Junto com o Divine Shield. A flecha do Silence não foi suficiente. Agora vai chegar os mudanças. Soltou uma Orb. Chegou o Laser. O Greyman achou a Vale lá atrás. Matou mais um. Matou mais um. Mano, o Greyman tá arregaçando todo mundo. E ele tá ali. Ele quer mais. Ele quer mais. Matou cinco pessoas. Ok. Ninguém vai pegar o Beacon. O Beacon aqui. Isso. Pega o Beacon e pode ir pro Core se quiser. Mas lembrando que nessa opção era mais fácil. Indo pegar o Beacon. Alguém. Depois ia pegar o Boss e ir pro Core. Consentemente pro Core. Porque lembrando que aqui tem três catapultos. Lembrando que catapulta tá dando dano agradável. Ok. A gente vai ver o laserzinho ali. Pá. O Spectrum mostrando seus passos bonitos. Mandaram bem. Mandaram bem. Mandaram bem. Ok. Muito bacana. Tá. Então o que que a gente viu? O que que foi o grande problema? Tá. O que que a gente viu que foi um grande problema? Dos dois. Vamos falar dos dois lados agora. Em questão talento a gente. A gente fez basicamente. Nada demais. Ok. O pessoal fez basicamente. E talvez avala. Uma opção do Multishort. Talvez. Eu sei que essa. É a build mais. Normal. Mas talvez a do Multishort aqui fosse melhor. Mas era uma boa opção. Todos eram uma boa. O grande. O grande problema aqui foi o que? Tá. Vamos ver ali aqui. Tá vendo isso aqui? O problema não é o do Uther. Ok? O problema não é do Uther. O problema é. Os cooldowns do Uther. Ok? Os cooldowns do Uther. E o que que acontece quando você faz isso? O Uther no bot. Ele tem um problema de cooldown. E ele tem um problema de mana. Você viu que no bot. Constantemente. Tá. Constantemente. Ele. Ficava sem mana. E sem. Cooldown pra curar todo mundo. E aqui a gente tinha. A gente tinha. O poke número 1. O poke. Você viu? Você viu o poison da Sylvanas? Constantemente ali. W. W. O que que o Uther fazia? Gente. Fudeu a linha. A linha. A linha. A linha. Mas não adiantava. Tá. Mesmo o dano da Joana. Que a Joana constantemente pegava 3 ou 4. 3 ou 4. Mandava muito bem. Tá. E. Ele tinha essa. A única vantagem do Uther. Era contra o ultimate do Greyman. Aí o que que o Greyman fez? Opa. Eu vou esperar ele soltar o Divine Shield. Como você viu no top. Soltou o ultimate. O Divine Shield na Sônia. Salvou a Sônia. Tá. E matou um. Só que nisso. Falou assim. Você dá o Divine Shield em um. Eu mato o outro. O Greyman pulou na vala. Matou a vala. Depois matou a Sônia. Depois matou. E esse é o grande problema. Note que. A Sylvanas. Deu muito mais dano que o. Muito mais dano. Mas mais dano que o Greyman. Por quê? Porque é basicamente isso. Você viu no começo do jogo. Era W. E depois. E W. E depois. E a melhor parte. Gente. Foi a solução do top. Por quê? Lembra que a gente viu que. O. O top. Nesses mapas. É muito importante. E o que. Eles tinham a Sônia. A gente viu. Eles pegaram a Sônia. Na segunda. Transição. Ok? Na segunda. Transição. O que que aconteceu. O espectro. Alguém falou no chat. Espectro. Você é solo? Ele falou solo. Ele puxou a resposta. E falou assim. Vem em mim. O que que ele pegou? A Dodge Ram ali. E aí o Asmodan. O espectro. Pelo jeito. Soube jogar. Com o Asmodan. Levou. Ele morreu uma vez? Morreu. Mas ele levou ela duas vezes. E mais importante. A primeira vez. Porque quando você pega a primeira vez. Com o time que está ganhando o bot. Você já colocou 50. 80%. Tá? E aí o Asmodan. E aí o Asmodan. E aí o Asmodan.